Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação de Wolverine vs. os X-Men. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Muitos anos atrás, uma secreta organização do governo abduziu um homem chamado Lugan. Um mutante que possuía garras afiadas de ossos e um fator de curar qualquer ferida. Na tentativa deles de criar a arma perfeita viva, a organização colocou um metal inquebrável no esqueleto dele. O processo foi extremamente doloroso e só deixou um pouco do homem conhecido como Lugan. E ele se tornou o Wolverine. Anteriormente, uma organização conhecida como Red Right Hand arrumou para o corpo de Lugan ser possuído por demônios do inferno. Loucos para matar os seus amigos e seus entes mais queridos. Os companheiros X-Men de Lugan fizeram tudo o que podiam fisicamente para parar o demônio, que possuía o corpo de Wolverine. Sem sucesso, tudo parecia perdido. Até Emma Frost ter visões de um time com várias projeções de Wolverine do passado. Juntos, eles montaram um assalto mental para tentar retirar os demônios que estavam morando dentro da consciência de Wolverine. Sem ninguém saber, a batalha psíquica era observada pelo falecido noturno, que sabia que para ganhar aquela batalha, ele teria que abrir a porta que estava enterrada mais fundo na alma de Wolverine. Uma porta marcada com o símbolo de Jean Grey, com o símbolo da Fênix. Wolverine vs. os X-Men, parte 3 de 3. Agora, na Ilha dos Anjos, São Francisco. Vemos tempestade contendo o demônio Wolverine nos céus. E vemos o Dr. Nemesis falando. Agora aquilo, meu amigo, é uma mulher, uma moça que ameaça você com um tornado. É alguém que eu não gostaria de apresentar para minha mãe. E o seu parceiro fala. Que tal mantermos um pouco mais de foco, Dr. Nemesis? Além disso, nós temos que matar um grande amigo meu. E o Dr. Nemesis fala. Acredite em mim, eu não estou excitado com isso também. Mas não fui eu quem falou. E o Wolverine já teve a mente controlada umas 500 vezes, foi? E o homem fala. Eu me pergunto se eu devo ir em frente com o plano B. Se você for mentalmente controlado, Dr. E o Dr. Nemesis fala. Continue sonhando, French. E tempestade fala. Fiquem bem aí os dois. Eu tenho ele sobre controle. Interfiro sobre sua própria conta. Então, vemos o Dr. Nemesis atirando uma bala em Wolverine. Enquanto fala. Esquece, ela é muito mandona. A bala pega bem na cabeça do demônio Wolverine. Tempestade fala. O que você fez? E o Dr. Nemesis fala. Atirei na cabeça dele. E tempestade fala. Com o que? E o Dr. Nemesis complementa. Eu acredito que peste bubônica. Com um lado de câncer de boca, só um traço da bateria. Foi embora. E tempestade fala. Seu monstro. E o Dr. Nemesis fala. Me desculpe, tempestade. Mas para isso realmente não há jeito. E tempestade furiosa continua falando. Levanta essa arma de novo. E eu eletrocuto você com um trovão. E o Dr. Nemesis fala. Você está dando em cima de mim? Não parece uma hora inapropriada? O que você acha? Tempestade fala. Tem uma batalha sendo travada dentro da cabeça daquele homem. Ninguém toca nele. Até meus amigos terem uma chance de ver isso. E o outro homem fala. Seus amigos? Há outros X-Men dentro dele? E o Dr. Nemesis fala. Isso vai acontecer se você quiser ou não, princesa. A decisão já está tomada. Meu conselho para você é que tire suas amigas de lá. E então, vemos as garotas deitadas no chão. Logo, na mente de Logan, vemos vários demônios rasgando todo lugar. Enquanto a narração do Dr. Nemesis fala. Tira elas de lá agora. E vemos Logan falando. Você não deveria estar aqui, Milita. E ela fala. Logan, seu corpo está fora de controle. Ciclope quer matar você. E Logan fala. Por todas as razões, você não deveria estar aqui. E Milita continua cortando vários demônios enquanto ela fala. Eu estou cansada de ver a morte ao meu redor. Me sinto perdida. Esfaquear essas coisas muda tudo. Estou bem. Agora eu entendo porque você gosta tanto disso. E Wolverine olha para ela e fala. Vem cá. E no meio da batalha, eles começam a se beijar. Enquanto Jubileu fala. Ei, eu tive uma ideia. Vamos todos parar no meio da luta e nos beijar. Isso vai ajudar muito. E Kit fala. Os demônios estão rasgando esse lugar em pedaços. O que acontece se eles acabarem com tudo? E Emma fala. Nós estamos no santuário íntimo de Logan, senhorita Pride. Se isso acabar, ele acaba. E Kit fala. Então nós temos que colocar ele para fora. Esse é o jeito. E Vampira fala. Eles são muito. Nós não vamos... E Logan fala. Saiam daqui todos vocês. Essa não é a luta de vocês. Saiam. E Melita fala. Mas Logan... Então eles sentem todo o chão tremer. Logo... Uma fumaça espessa começa a cobrir o local. E Emma fala. Tudo está desabando. Fiquem juntas, garotas. Vocês não querem se perder nesse lugar. Não tem como dizer o que vocês podem... Então... Ela vê uma porta onde está escrito. Fantasias sexuais. E ela abre a porta. Enquanto fala. Eu sei que eu vou lamentar por isso. Logo... Lá dentro. Vemos as várias mutantes. Incluindo a própria Emma. E a sua versão fala. Entra aqui seu garotinho sujo. E muito surpresa. A verdadeira Emma fala. Onde... Onde estão os demônios? Quando você precisa deles? Eu quero morrer agora. E Melita vai até a porta que está escrito. Esperanças e sonhos. E ela fala. Logan, de todos... E ela escuta a voz de Jane lá dentro. Eu amo você, Logan. E Melita assustada fala. Logan? Olá? Enquanto ela continua escutando a voz de Jane. Eu sempre soube que ficaríamos juntos. E lá de dentro. A voz de Logan fala. Eu também amo você, Jane. E saindo de lá, Melita fala. Ok. Não olhar mais atrás de nenhuma porta. E a narração nos fala. Não tem como dizer o que vocês podem encontrar. E Jubileu vai até uma porta que está escrito. Razões para me odiar. E ela fala. Ah, Logan. Deus nos ajude. E ela abre a porta da sala onde está escrito. As X-Men que eu já transei. Logo, Jubileu fala. Ok. Definitivamente não é serventia da sala de perigo. E vemos Vampira na sala. Como eu trapaceio nas cartas. E Vampira fala. Eu sabia. Logo, vemos Logan sendo arremessado na parede. E ele fala. Venham, seus filhos da puta. Vocês querem esse lugar destruído? Então venham pegar ele de mim. Venham. E ele parte para cima dos demônios. Enquanto é agarrado. Ele fatia vários. Então, vemos que ele é agarrado pela gola. Enquanto alguém fala. Não vai morrer ainda, my friend. Sua mente ainda tem alguns truques na manga. E Logan fala. Kurt? Mas você está... E sorrindo, Kurt fala. Arrojado? Sim. E o mais importante. Eu não estou sozinho. Então, Logan vê. Jim Gray. De frente para ele. Enquanto Logan fala. Não pode ser. E do lado de fora. Vemos o demônio Wolverine. Lançando chamas do inferno em tempestade. E um dos homens fala. Esse é geralmente o momento onde eu já vejo. Uma amontoada de cápsulas de balas. E o Dr. Nemesis fala. Nós estamos autorizados a matar um X-Men hoje. Não metade deles. Temos que evacuar a cabeça desse cara. E o homem fala. Deveríamos evacuar a cidade. Enquanto estamos aqui. E o demônio Wolverine fala. Matem. Alimentem. Queimem. Destruam. Então, ele é atingido por Ciclope. Enquanto Ciclope fala. Emma. Me escute. Você tem que sair fora daí. Não podemos continuar por muito tempo. Emma. E na mente de Logan. Que te fala. Aquela é... E Jubileu fala. Não pode ser. Enquanto Emma fala. Ah Deus. De novo não. E vemos Jean Grey. Transformada na Fênix. E ela fala. Não há tempo para conversar meus amigos. Vocês devem sair daqui para suas próprias mentes. Todas vocês. Imediatamente. A única coisa que pode salvar a alma de Logan agora é. O fogo da Fênix. E Emma vai até ela e fala. Nada mal. Nada mal mesmo. Me fez de idiota por um segundo. Mas você é um bom pensamento bonito não é? E uma das garotas fala. O que? Não é a Jean de verdade? E Emma fala. Isso é alguma coisa do subconsciente do Logan. Que acha que é a Jean. Mas não é ela de verdade. E Jean fala. Por favor. Não temos tempo para isso. E Jubileu fala. Então. Eu acho que aquilo é algo do subconsciente também. Olhando para Noturno. Enquanto Noturno fala. Não. Eu sou real. E Logan grita. Chega. Jean. Tire elas daqui. E Jean fala. Desculpe moças. Isso é para o seu próprio bem. Então. Vemos que todas as garotas acordaram na ilha. Enquanto Scott fala. Emma. E Emma fala. Estamos fora Scott. Ela nos tirou. E Scott fala. Elas estão fora. Derrubem ele. E os outros dois começam a atirar no demônio Wolverine. Enquanto um deles fala. Atirar agora. E o Dr. Nemesis fala. Eu atiro na cabeça. Você faz o que quiser. Enquanto o homem fala. Supõe que isso tenha sido um elogio. Ao revoar James. Então. Eles atiram vezes após vezes no corpo de Wolverine. Enquanto o demônio grita. Logo. Na mente de Logan. Wolverine fala. Eu estou morrendo. Por dentro e por fora. Pela primeira vez. E Jean fala. Esqueça lá fora. Isso é tudo que importa agora. E Logan fala. Você é mesmo a Jean não é? E ela fala. Real suficiente. Eu sou a parte da Jean. Que você tem guardado por todos esses anos Logan. O que você tem que fazer agora. Se você quiser salvar o que estou da sua mente. É me deixar ir. Então. Vemos ela sendo agarrada. Enquanto o grito. Logan. Está me escutando? Não há tempo. Logan. Logo. Na praia. Vemos o demônio Wolverine correndo. Enquanto o Dr. Nemesis fala. Está enfraquecendo o fator de cura dele. Depois disso. Tudo que temos que fazer é. O seu parceiro fala. Eu nunca atirei ninguém com balas fantasmas feitas de câncer antes. Talvez. Eu esteja esquecendo. Mas. Ele não deveria morrer? Então. O demônio cospe fogo do inferno nos dois. O jogando longe. E caído no chão. O homem fala. Nunca vamos fazer isso de novo. E o Dr. Nemesis fala. Vou beber para isso. Logo. Vemos o demônio Wolverine vomitando. E Scott fala. Funcionou? E o Dr. Nemesis fala. O fator de cura dele está. Finalmente. Enfraquecido. Temporariamente. Ele está vulnerável. Ele é todo seu Summers. Então. Vemos Ciclope indo até ele. E na mente de Logan. Vemos Wolverine ainda pensativo. Enquanto o noturno ainda lutando fala. Logan. Meu amigo. Só porque eu já morri não quer dizer que eu me sinto bem no meio de uma horda de demônios. O que quer que seja que vamos fazer. Podemos fazer mais depressa? E Jim fala. Logan. Por que hesita? Tudo que tem que fazer é se perguntar. Eu quero viver? Então. O que você quer? Então. Ele fica de frente para uma porta. Pessoas que eu tenho que matar antes de morrer. E ele fala. Pode apostar que sim. Então. Jim sorri enquanto fala. Ótimo. Então viva. E ela usa o poder da Fênix para queimar todos os demônios. E do lado de fora. Vemos Scott. Observando. Wolverine gritar. Ele vai usar o seu poder. Porém. Antes ele fala. Me desculpe Logan. E ele vê Logan falando. Jim. É quando vemos Scott. Hesitando. E o Dr. Nemesis fala. Droga Summers. Você só tem um tiro. Se deixá-lo viver. Ele vai nos matar. Summers. Seu imbecil. E Scott fala. Ele disse Jim. E na mente de Logan. Vemos a Fênix. Queimando tudo. E Noturno fala. Até o próximo encontro Logan. O céu talvez. Seria a melhor cerveja da sua vida. E Jim fala. Viva Logan. E não olhe para trás. Deixe sua raiva ir. Sua sede por vingança. Essas coisas que o inferno não tem mais controle sobre você. Os únicos demônios que podem machucar você agora. São os seus próprios. E vemos Logan. Sendo consumido pelas chamas. Logo. Vemos Scott. Olhando para Logan. E envolveria o sofrimento. Enquanto na mente dele. Todos os demônios queimam. Então. Vemos ele acordando. Ainda atônito. Enquanto Scott fala. Logan. Logan. Diga alguma coisa. Nos deixe saber que é você. E Logan fala. Eu poderia beber algo. Sinto minha garganta queimar. Então. Vemos todos muito felizes. E Logan abraça Melita. Um tempo depois. Em Utopia. Vemos Logan. Muito feliz em ver Colossos vivos. E Melita fala. Logan. Por favor. Não vá. Você não tem que fazer isso. E Logan fala. Só fique aqui. Eu vou voltar Melita. E ele escuta Scott falando. Logan. Tem um minuto. Mostrando algumas cervejas para Logan. Porém. Logan sai dali enquanto fala. Não se preocupe Scott. Eu não te culpo pelo que fez. E Scott fala. Não é sobre isso que eu quero falar. Você viu a Jean? Você disse o nome dela bem antes de voltar. Se você viu ela. Eu preciso saber. E Logan fala. Agora não é a hora Scott. Não pra isso. E Scott fala. Não? Quando vai ser a hora então? E Logan fala. Algo. Que você não vai querer saber Bubby. E de volta a mente de Logan. Vemos tudo destruído. Enquanto as várias versões de Logan. Começam a restaurar tudo. E Kurt lá dentro fala. Você não escuta. Não é Logan? Deus ajudou você. Você só nunca escuta. E Wolverine Caolho fala. O que nós estamos fazendo andando por aí? Temos muitas salas para reconstruir. E uma versão mais jovem de Logan fala. Ele disse que tem algo para dizer primeiro. Ele insistiu. E o Caolho fala. Quem disse? E apontando o garoto fala. Ele. A Fúria. Então. Vemos a versão de Logan. A Fúria. Escrevendo alguma coisa. Com o seu próprio sangue na parede. Logo. Vemos que ele escreveu. Vingança. Próximo capítulo. Wolverine vai atrás de vingança. Começando com a mística. Então galera. O que acharam desse episódio? Comentem aqui embaixo. Curtam. E nos ajudem compartilhando os vídeos. E não esquece. Galera. Sempre dá uma olhada nas playlists. Tem muitas coisas que eu já postei aqui. Beleza? Várias histórias do Hulk. Wolverine. He-Man. Thundercats. E muitas outras. E até o próximo vídeo. Valeu.